O ano foi muito bem. Eu partei para o segundo ano. No próximo ano, vou começar o Caatica. Eu fiquei muito contente com o meu estudo. Eu gosto muito da anatomia, da história dos ossos. A anatomia é uma cadeira muito difícil, mas é para esforçar. E também a batorologia. A batorologia é uma cadeira muito bonita. A batorologia é um bocado difícil, mas vamos pegar um bocado. Dizófo, eu não pude a prática como este. A terra, como este bairro. Tem gente que vai para a fata, mansoas. Outros estão a ser na Pissão. Não está com a Cônia, não está com a Cônia da Pissão. Ele está lá e não é chubi. Eu estou mostrando. É a minha escola, para o seu prática. que a gente pode.